Olá, meu nome é Adna Dantas, sou aqui do canal diário de um papagaio. Tô aqui pra responder dúvidas, comentar comentários e vamos lá pro próximo. E a pessoa colocou assim, socorro! Meu papagaio começou a ficar com respiração muito ofegante e ele tá colocando a língua pra fora. É o peito, a barriga dele que tá mexendo muito rápido. Acho que é o coração dele. Será que ele tá infartando? Estou muito preocupado. Olha, é de se preocupar, sim, mas eles fazem isso também, pode ser uma coisa séria? Pode. Mas eles também fazem isso quando é calor. Então verifique a temperatura que tá aí, se tá muito calor onde ele tá, mude de lugar. Vale a pena oferecer o borrifador pra ele tentar abaixar a temperatura dele, ver se ele aceita um banho ou colocar uma bacia de água, água mais fria. Caso esse quadro persista, mesmo você fazendo tudo, oferecendo banho, colocando ele num ambiente mais frio, ele continua com isso. Pode ser sim, eu não vou dizer que não pode ser coração. Procure um médico veterinário. Sempre que vocês acharem que o papagaio está fora do normal, procure um médico veterinário. Não demorem, tá certo? Existe muitos papagaios com problemas cardíacos, sim. Muitas vezes o papagaio cai durinho, morre, as pessoas morreram do nada. Não, às vezes é o coração mesmo, por diversos motivos. Eficiência congênita, alimentação, enfim. Se ele continuar assim, mesmo na temperatura agradável, corre pro médico veterinário urgente. Se você quer tirar dúvida de uma maneira particular, pessoal, mais aprofundada, trocar uma ideia sobre manejo, quer conversar comigo, nós temos esse serviço, ofereço esse serviço, tem um bate-papo por vídeo, tá certo? Você entra em contato com o Diário do Papagaio através do nosso e-mail, que vai estar aí na tela, que é o contato, arroba, diariodopapagaio.com.br, pra consultar valor e horário disponível, tá bom? Até a próxima!